Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês uma novidade Itaú, Google Pay, Google, parceria Itaú agora os cartões Itaucard, Itaú e Credicard podem ser utilizados pelo Google Pay através de aproximação no seu celular essa novidade também faz parte do Credicard com Itaú com a Google agora no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda o Itaú Unibanco e a Google fecharam parceria que integra os cartões do Itaú com os serviços de pagamento Google Pay a partir de hoje os serviços Google poderá ser utilizado por todos os clientes titulares dos cartões de crédito Itaú, Credicard ou Itaucard em breve o Google Pay também funcionará para os cartões adicionais e de débito do Itaú com o Google Pay os clientes do Itaú que possuem smartphone Android a partir da versão Lollipop 5.0 com tecnologia NFC poderão realizar pagamentos por aproximação dispensando o uso de cartões de crédito físicos e adicionando segurança e praticidade ao dia a dia o serviço também permite o uso de cartão cadastrado para compras pela internet em aplicativos no caso de pagamentos online o smartphone não precisa ter a tecnologia NFC com o Google Pay é possível pagar por compras em lojas físicas e online as informações dos cartões ficam armazenados e criptografadas no aplicativo são validadas na hora da compra por meio de uma senha ou impressão digital outro adicional de segurança é o fato de os dados do cartão físico não serem repassados aos estabelecimentos durante o pagamento a novidade está disponível para clientes que possuem smartphones Android e cartões de crédito Itaú, Credicard ou Itaucard nacional, internacional, gold e platinum com as bandeiras Visa ou Mastercard clientes que possuem cartão múltiplo função débito e crédito no mesmo plástico também poderão usar o Google Pay mas por enquanto apenas a função crédito então, para você ter acesso a essa tecnologia basta você baixar então o aplicativo Google Pay no seu celular e seguir passo a passo, certo? e aí poder utilizar à vontade, da forma que você quiser com a tecnologia por aproximação, ok? e outras informações, você pode acessar o site do itaú.com.br barra Google Pay para maiores informações, tá bom? que legal, né pessoal? mais uma tecnologia aí do Itaú agora os cartões Credicard por aproximação também poderão ser utilizados os clientes Itaú e Itaucard também agora junto a Google Pay que beleza, gostei da novidade do Itaú em primeira mão para o nosso canal aqui cartões de crédito alta renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro as rapidinhas do alta renda até o próximo vídeo fique com Deus